Em Franca, uma ONG foi invadida e furtada na zona oeste. É pra lá que a gente vai ao vivo com a macro região integrada em tempo real. Fernando trazendo detalhes desse crime pra gente. Fernando. É isso, André. Mais uma vez os bandidos deixando um rastro de destruição, prejuízos e muito medo aqui na cidade, viu? Desta vez foi a sede do grupo Escoteiros Franca do Imperador, que fica na zona oeste daqui de Franca. Os bandidos, além de invadirem e furtarem o local, eles deixaram também o local destruído, assim como vocês vão acompanhar aí nas imagens em casa. Os bandidos, pessoal, eles levaram botijões de gás, além de um motor, todas as panelas do local e, acreditem, até mesmo duas geladeiras foram levadas. Aí, André, fica aquela pergunta, né? Como é que eles conseguiram levar tudo isso durante a madrugada? Imagina só a estrutura que esses bandidos não tinham pra levar tudo isso aí desse local durante a madrugada. A sede do grupo fica no bairro São Joaquim. Eles estão de férias das atividades. Só que, pela manhã, os vizinhos perceberam que a porta do local estava destruída. Aí, eles avisaram, então, os responsáveis. Os responsáveis foram até o local e encontraram esse cenário que vocês estão vendo aí em casa. Eles, então, acionaram a polícia e registraram um boletim de ocorrência. Até o momento, ninguém foi encontrado, nada foi recuperado e o caso já está sendo investigado pela polícia civil aqui da cidade. Neste caso, pessoal, o que chama muita atenção é que, além do furto dos objetos, os bandidos também parecem que eles fizeram questão de deixar aí o local totalmente destruído. Olha só o jeito que a unidade ficou. Em nota, o grupo Escoteiros Franca do Imperador afirmou pra gente que esta é a quarta vez que o local é invadido em um período menor do que um ano. Inclusive, eles disseram que as atividades serão retomadas normalmente. Eles estão de férias agora, porém, o que aconteceu não vai impedir que eles retomem as atividades nas próximas semanas. Eles finalizaram, André, dizendo que o grupo é mantido exclusivamente por voluntários e pediram ainda que, pra quem tiver alguma informação, pra quem testemunhou alguma coisa, ou pra alguém que reconhecer os objetos, os produtos que foram furtados, pra que as pessoas avisem tanto a polícia civil, tanto também a polícia militar, através do 181 ou através do 190. A expectativa é que, pelo menos desta vez, não fique impune este caso, né? Porque, imagina só, em um período menor do que um ano, quatro invasões. Em outras invasões, os bandidos levaram ferramentas, levaram objetos que são importantes pra que o grupo, que é voluntário, continue prestando serviços que eles prestam aqui na cidade. Pra encerrar, André, rapidinho, o São Joaquim fica na área do 2º Distrito Policial. De janeiro a novembro do ano passado, foram mais de mil casos de furtos naquela região. Um número realmente muito alto, né, André? Eu volto com você. Com certeza, Fernando. É as ONGs sofrendo também com essas invasões, elas que muitas vezes oferecem importante serviço, né, que não é prestado pelo poder público. Essas ONGs acabam prestando aí, são alvos de criminosos. Obrigado, Fernando, pelas suas informações.